Tá faltando combustível em alguns aeroportos e a gente vai falar sobre isso. Fala pessoal do AeroCast, aqui é Gabriel Toledano e a gente vai falar exatamente sobre essa escassez de combustível na aviação que tá acontecendo aqui no Brasil através dos bloqueios que têm acontecido nas estradas, os bloqueios dos caminhoneiros que impedem que os caminhões abastecedores cheguem até os seus destinos, ou seja, os aeroportos e assim deem prosseguimento ao abastecimento dos aeroportos. Então o que tá acontecendo, eu tô gravando vídeo agora, são 6h26 da tarde do dia 23 de maio então no momento o aeroporto de Brasília já não pode receber aeronaves que precisem reabastecer ou seja, Brasília está fechado para aeronaves que pousem lá e não consigam decolar sem reabastecimento. Então amanhã vai chegar outros aeroportos também nessa situação, hoje à noite provavelmente alguns aeroportos também já vão ser cancelados os voos, então vai ser uma situação bem difícil. Eu vou ler para vocês aqui, Aracaju, Recife, Congonhas, Maceió, Palmas, já vão acabar o combustível hoje inclusive, hoje à noite e os estoques de combustível para amanhã, então o combustível acabando amanhã, Santos Dumont, Goiânia, Teresina, Campo Grande, Ilhéus, Foz do Iguaçu e Londrina. Pessoal, Santos Dumont simplesmente acabar o combustível é inacreditável, porque a ponte aérea Rio-São Paulo é uma das mais movimentadas do mundo, se é que não é ainda a mais movimentada do mundo, porque já foi em número de passageiros. Então imagina isso acontecer, o desastre que é para o país, tá? Isso é, pessoal, vai cancelar um voo, vai cancelar outro, não, tem muita gente que vai perder negócio, tem muita gente que vai perder seus compromissos, é complicado, encomendas que não vão chegar a tempo. Pessoal, isso é muito grave o que está acontecendo, a gente não fala de política aqui no Aerocast, você até pode ter sua opinião, eu tenho a minha, não concordo com muita coisa que está acontecendo no país, mas, cara, isso é muito grave para aviação. Imagina um voo, Brasília, por exemplo, Brasília já está fechado para receber aeronaves que precisem reabastecer, certo? Então você só pode pousar lá se você tiver combustível suficiente para sair de lá. Então imagina um American, o American faz um Miami-Brasília direto, certo? O Miami decolou, por exemplo, já saiu o American de Miami, e no meio do voo chegou a informação de que ele não vai poder reabastecer, e aí, vai deixar a aeronave lá parada sem o combustível, vai atrapalhar todo o planejamento da American, e vai acabar arranhando a imagem que a gente tem também internacionalmente. Então é uma coisa muito complicada. Os preços de coisas do seu dia a dia também vão aumentar muito, se isso tudo acontecer da maneira que está previsto acontecer para mais de três dias. Apesar da Justiça já ter emitido oito decisões para que fossem liberadas as estradas, isso até voltar ao abastecimento vai demorar um dia, dois dias. Tá bom, pessoal? Então tem outros aeroportos que têm um pouco mais de combustível. Eu estou comentando tudo no Aerocast Brasil, no arroba Aerocast Brasil no Instagram. Acompanhe lá nos stories, está muito legal, eu te dou uma informação precisa, no momento que eu vou recebendo, que no momento que eu vou pesquisando também. Acompanhe lá, tá bom? Ao vivo é lá. Eu estou te fazendo esse vídeo aqui só para informar o que está acontecendo, caso alguém esteja se perguntando como está a aviação. Uma informação importante, Guarulhos é abastecida por duto, oleoduto. Então não tem problema de abastecimento em Guarulhos. Beleza, pessoal? Imagina Congonhas, que acaba hoje o combustível. Então o Santos Dumont acaba amanhã. Cara, isso está muito grave, vai afetar diretamente os preços das passagens também. Então é muito difícil da gente prever o que pode acontecer no futuro. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai demorar. Se estiver acontecendo durante daqui a, sei lá, três dias, imagina os preços das passagens dos aeroportos que já acabaram o combustível. Ou seja, a aeronave tem que decolar cheia de combustível. Para você decolar cheio de combustível, você gasta combustível para carregar combustível, pessoal. Então é muito mais caro você fazer um voo com o tanque cheio completamente. Imagina você com o tanque cheio carregando 90 pessoas, num avião que poderia carregar 177, por exemplo. Então é prejuízo para a companhia. Então a passagem provavelmente vai aumentar se essa situação continuar. Esse aqui é um vídeo pontual, mas é super importante que você tenha a informação correta. Beleza, pessoal? Me acompanhe lá no Instagram. A gente está falando ao vivo praticamente toda hora que vai acontecendo. Vou noticiando vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.